Pra você que quer fazer o melhor negócio, precisa vir pra cá, pra Nissan Barigüe Seminovos, a nova loja na cidade que preparou uma semana recheada de ofertas, aliás, ofertas incríveis. Preços abaixo da tabela FIP, Eduardo, bom dia! É isso aí, Fábio. Preços abaixo da FIP, com procedência, garantia, vem pra cá, corra pra cá, que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida. Eu sei da correria do seu dia a dia, então me manda um WhatsApp, marque qualquer horário comigo que eu tô disposto a abrir a loja mais cedo, fechar mais tarde pra lhe atender. Corra pra cá que eu não vou perder negócio essa semana, hein? Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta da Nissan Barigüe Seminovos. Eu tenho pra você este Jeep Renegade, é um modelo esporte, motor 1.8, o ano dele é 2016, preço imbatível da Nissan Barigüe Seminovos, apenas R$ 71.900, eu disse, só R$ 71.900. Agora, olha só esta Renault Duster, é uma Dinamic câmbio automático, motor 2.0, este 2017, cheirinho de nova, de R$ 68.900, por R$ 65.900, eu disse, apenas R$ 65.900. Agora, olha só que coisa linda! Este Chevrolet Cobalt é um LTZ 1.4, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2014, de R$ 36.900, por apenas R$ 33.900. Eu disse, só R$ 33.900, é preço abaixo da tabela FIP, não dá pra perder, é uma semana imperdível de ofertas. Na Nissan Barigüe Seminovos, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta. Peugeot 208, este é 1.2, é um Alure 2017, ele é completo, de R$ 50.900, por R$ 46.900. Eu disse, apenas R$ 46.900, agora olha só que coisa linda, este Nissan Versa, motor 1.0, ele é completo, 2017 é o ano, por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Agora, pra fechar as ofertas da Nissan Barigüe Seminovos, nós preparamos pra você, este Suzuki Grand Vitara, é um 4x2, 2.0, câmbio automático, o ano é 2012, é o carro pra família. Tabela FIP, R$ 46.000, aqui na Nissan Barigüe Seminovos, só nesta semana, R$ 40.900, eu disse, só R$ 40.900, são preços abaixo da tabela FIP, Eduardo. É isso aí, fala, abaixo da tabela FIP, abaixo do custo, pra vender, pra mandar embora, pra você dizer que comprou o melhor carro aqui na Nissan Barigüe Seminovos. Então, corra pra cá que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida. Quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então, vem pra cá! Tchau, tchau, tchau!